Música Deputado Capo Sabino fala sobre a não votação de vetos pelo Congresso Nacional Eu lamento muito hoje o veto, os vetos, na realidade não só o veto, mas hoje não tem tido a sessão do Congresso Nacional Onde nós tínhamos a questão do veto, a derrubada do veto do pessoal da justiça E é muito importante que se diga que não é simplesmente derrubar o veto por causa da presidenta, não Mas é fazer justiça a uma classe trabalhadora que merece, que está nove anos sem reposição, que está com perdas salariais Então nós lamentamos muito, infelizmente, quando eu cheguei a sessão já tinha se encerrado Passei na abertura, não tinha aberto ainda, fui chamado na SRI do governo para tratar alguns assuntos Que tinham ficado pendentes com o ministro Chiouro da Saúde, que hoje estava aqui atendendo nós, nos atendendo, os deputados Então tivemos um erro lá das nossas emendas, fui logo à SRI e quando voltamos recebemos a notícia que tinha sido encerrado Sem nenhuma votação hoje, a sessão do Congresso Nacional Quando na realidade nós tínhamos número de deputados suficiente, tinha 260 deputados Era suficiente, mas não tinha o número de senadores Então, infelizmente, nós lamentamos pelo pessoal do judiciário Lamentamos pelos aposentados, porque está junto a esses vetos A questão dos aposentados, tanto da questão do reajuste dos deputados serem de acordo com o reajuste do salário mínimo Como está também a questão do fator previdenciário Então, são vetos importantíssimos Que há uma necessidade com que o Congresso coloque essa pauta em votação o mais rápido possível Até para destravar a pauta, tanto da Casa quanto do Senado Música